eu tenho aqui vou anunciar de novo porque eu pertei sem querer o negócio aqui vou mudar o negócio aqui eu pertei sem querer a gente tem aqui o problema ele nos diz o seguinte na instalação da figura essa figura que a gente está vendo aí verificar se a máquina é uma bomba ou uma turbina determinar sua potência sabendo que seu rendimento é de 75% sabe-se que a pressão indicada no manômetro instalado em 2 é de 0,16 MPA a vazão 10 litros por segundo a área de sessão dos tubos 10 centímetros quadrados e a perda de carga entre 1 e 4 de 2 metros feito isso é um problema clássico que a gente tem que entender o enunciado a gente deu alguns dados o rendimento te deu a vazão te deu o P específico a gravidade a área do tubo e a P dentro dos pontos 1 e 4 ele está pedindo para você verificar se a máquina é bomba ou uma turbina e determinar a potência dela beleza? feito isso vou começar a escrever as nossas cargas aí para cada ponto o H de 1 eu tenho que o meu H de 1 é P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 ou V1 ao quadrado sobre 2G primeiro tanto faz beleza? tem alguém me chamando aqui deixa eu ver se tem alguém no curso não é ninguém do grupo não então vamos dar prosseguimento aqui aqui então eu vou ter vou considerar mais uma vez esse tanque meu aqui de duas dimensões V1 igual a 0 assim eu vou fazer isso tá gente? então o V1 aqui vai ser igual a 0 aqui incidindo aqui em cima eu tenho a pressão atmosférica eu também vou considerar aqui na minha equação de Bernoulli igual a 0 então isso aqui vai ser 0 isso aqui vai ser 0 eu tenho o meu Z1 que vai ser o meu H1 que é 24 metros esses 24 metros aqui nada mais é que a cota de Z1 10 mais 10 mais 4 beleza? H2 o H2 mesma coisa né vamos fazer a equação normal V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama mais Z de 2 o meu Z de 2 aqui eu tenho que reparar que a minha pressão eu tenho não é? porque é 0,16 mPa o meu Z2 eu tenho que é a minha cota em 2 que é 4 metros e o V2 eu vou ter que encontrar não é? como é que eu encontro esse V2 aqui? eu facilmente encontro esse V2 aqui através da equação da continuidade não é? eu tenho aqui no ponto 2 aqui eu vou ter que é a área aqui a área de 10 cm² no tubo e a minha vazão de 10 litros por segundo então eu vou ter que a minha velocidade vai ficar o seguinte V2 ao quadrado que é 10 ao quadrado sobre 2G mais a minha pressão 0,16 mPa mPa é mega pascal 10 à sexta dividido por 10 à quarta mais o Z2 que é a minha cota em 2 que é 4 metros ali beleza? fazendo esse cálculo aqui eu vou achar um H2 igual a 25 metros 25 metros então encontrei o H1 encontrei o H2 beleza? H1 e H2 agora gente vamos entender uma coisa aqui poxa vai ser bem natural a gente pensar isso olha para o meu problema eu encontrei H1 igual a 24 metros e H2 igual a 25 metros H2 é maior que H1 então na verdade o escoamento nosso aqui ele está o que? ele indo de 2 para 1 não é? ou seja de baixo para cima sendo que obviamente obviamente a minha máquina tem que ser uma bomba não é? sendo isso o que eu vou fazer aqui agora? eu vou aplicar a minha equação da energia entre os pontos do meu escoamento os pontos do escoamento é 4 em 1 não é? que compreendem a bomba desse problema nosso aqui e lembrar gente outra coisa que a equação ela tem sempre que ser feita no sentido do escoamento se o escoamento é para cá eu vou ter que começar em H de 4 então vai ser H de 4 mais H da bomba que eu tenho aqui vai ser igual a quem? H1 mais a minha perda que eu tive nesse processo aqui beleza? então fica H H de 4 mais H da bomba é igual H de 1 mais H da minha perda entre 1 e 2 beleza? o meu H de 4 eu vou olhar aqui H de 4 eu tenho no meu 4 aqui a velocidade é igual a 0 a minha pressão vai ser atmosfera que aqui é igual a 0 não é? a minha cota ele está no PHR então a cota também é 0 então o meu H de 4 ele vai ser 0 beleza? então fica é o nosso H de 1 a gente já calculou o nosso H de 1 ele é 24 metros beleza? o H de perda entre 1 e 4 aqui o enunciado nos deu que é de 2 metros tá? então o meu H da bomba ele vai ser H de 1 menos H de 4 passando ele pra cá é 0 eu vou passar pra cá só pra manter mais H de P entre 1 e 4 então eu vou ter o H de bomba vai ser 24 menos 0 mais 2 eu vou ter 24 menos 0 mais 2 24 menos 0 mais 2 que vai ser igual a 26 metros vocês vão lembrar da nossa última aula que poxa é notório que isso aqui teria que dar positivo que é uma bomba né? porque a gente confirma que se eu tenho um H positivo isso aqui realmente é uma bomba beleza? se é uma bomba a gente vai achar a potência dessa bomba aí com os dados que nós temos a potência dessa bomba N da bomba também vimos isso na última aula a potência da nossa bomba é o que? peso específico vazão H de bomba dividido pelo rendimento dessa bomba então eu vou ter que 10 a quarta que é o peso específico vezes a nossa vazão vezes a nossa vazão vezes o H da bomba dividido pelo rendimento dessa bomba aqui nossa que é 0,75 ou 75% beleza? no final das contas eu vou ter que 3.470 ou 3,47 quilowatts que foi o que foi solicitado para nós do programa lembrar ele pediu no programa para a gente para verificar se a máquina é bomba ou turbina verifiquei que ela é uma turbina travou aqui peraí não travou não verifiquei que ela é uma se é mágica ou turbina verifiquei que ela é uma bomba porque o quando eu achei o cálculo quando eu fiz o cálculo de H1 e o de H2 aqui eu vi que o sentido real do meu escoamento aqui ele estava para cá esse aqui para o meu sentido real não é? o que nos é intuitivamente a gente já vê que isso aqui tem que ser realmente uma bomba só que o nosso cálculo ele já confirmou isso para a gente tá? então é isso fazer H1 fazer o H2 sempre de acordo com a relação de Bernoulli né? atente sempre para essas mudanças aí isso é uma coisa que vocês vão ter que estar no sangue mesmo que é passar litro por segundo para metro cúbico por segundo vai ter que estar na massa beleza? e centímetro quadrado para metro quadrado isso aqui quem não sabe a gente já passou isso aqui até lá antes de começar essa pandemia aí tem que se ver passar isso aqui beleza? dúvidas? o melhor que essa aula online de vez em quando você dá aula aqui parece que não tem ninguém essa porra ninguém fala um oi ô viado ninguém fala porra não aqui mas enfim bom final de semana e até amanhã valeu valeu oi Jão já tem vídeo na internet lá beleza? que poxa oi Jão vai dar muita conta vai dar muita conta ah não até dia 4 até dia 4 de junho até dia 4 de junho a trilha só tem umas 20 barras não vou diminuir ah tá entendi é só um esboço aqui ah entendi não dá um pouquinho de conta só mas conta não mata ninguém também não não quis fazer de aria mas dá um pouquinho de conta mas a trilha ela é bem simétrica então a conta vai ser bem tranquila de fazer vocês estão mandando trilha para mim algumas trilhas são simétricas exceto da Julia que não é nada simétrica vai ter que fazer uma projeção meio estranha eu tomei no rabo vai ter uns ângulos diferentes mas no mais vocês estão mandando uma trilha bem simétrica bem tranquila de fazer beleza aí tem que sofrer mesmo barra meio num lugar assim diferente né umas com a barra num lugar meio assim sem nexo ah é aquela trilha que você fala a trilha com 11 barras aí a pessoa olha anunciada lá tem que ter 12 aí o cara me joga uma barra do nada da trilha do nada da trilha não sei de onde pra que aqui ó quebrando a cabeça se fazer a questão foi essa a questão foi botar um ângulo de 70 vírgula alguma coisa eu falei misericórdia gente do céu o que eu to fazendo mas esse cara que mandou eu morri de rica vou falar que é não mas eu morri de rica aí depois como se eu não soubesse né o cara vira e fala não não é porque você queria 12 cara aí eu deu 11 eu botei uma mais em qualquer lugar como se eu não tivesse percebido isso né mas enfim mas foi interessante foi legal vou falar quem é não que sacana mas foi legal de qualquer forma a trilha ficou muito boa assim exceto essa barra colocada no meio do nada mas enfim um bom final de semana a todos e até amanhã amanhã beleza beleza